Pelo bairro são tantas histórias que não dou pra contar, meu mano Nem posso cantar também São tipo um milhão, eu só quero um milhão Eu só quero um milhão, eu só quero um milhão Eu só quero um milhão, eu só quero um milhão Subi a nota com os amigos, mesmo sem nenhum dinheiro, aquele papo Nove e meio não rola, então morre atrás da bola, não Morre na hora da troca, trazer essa porra no peito Carrega sempre respeita Pleno verão e a sua nevando, me daram no espelho Vendo um vacila, um levantando em cima de outro mano Alguns verão quem tá levando todo jogo, mano Comprei tumulto, mano, os não me deram truco É que nós é bisco e morro, bisco e morro E é por pouco, somos muito, muito, muito porco E muita luta, nego Um playboy fazia mais dinheiro, critica na minha conduta, nego Isso é puxa, nego Louco se afaga na chama, porco se afoga na lama Isso é pouco, muito porco Fim de band, quase tudo se resolve Embala ou soco, cala ou corro Corro ou morro, morro vivo Pra ver tudo isso de novo, véi A rua me serva tudo, 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 véi Pelo baixa são tantas histórias que me dou pra contar meu mano Nem posso contar também não Som tipo um milhão Só quero um milhão Só quero um milhão Só quero um milhão Só quero um milhão Boas são Paris Milão Talvez eu pare em Plutão Boas são Paris Milão Boas são Paris Milão Boas são Paris Milão Boas são Paris Milão Talvez eu pare em Plutão Mas corre por cima, bebê do alegário Produto do crime, não é lugar de quem É bandido de beck na mão Põe rappers no caixão Bolas no colchão Selva de balas com atenção Selva de balas e a canção Boas são tantas histórias que não dou pra contar Meu mano, nem posso contar também São tipo um milhão Só quero um milhão Só quero um milhão Só quero um milhão Boas são Paris Milão Talvez eu pare em Plutão Boas são Paris Milão Talvez eu pare em Plutão Boas são Paris Milão Boas são Paris Milão Talvez eu pare em Plutão Nego Damn Tchau Tchau Tchau